Essa história é do nascimento do menino Jesus, de Cacique Pajé canta para você. Em 24 de dezembro, esse foi um belo dia Que a caminho de Belém, caminhou José e Maria Foram a ceder os chamados, o secreto que o rei fazia Pra todos se registrarem na cidade onde nascia Se chamava manjedoura, onde os animais comiam Foi ali que São José, pôde sentir alegria Regulava a meia noite que Jesus Cristo nascia Anjos cantaram no céu, no mundo o galo respondia Os pastores do rebanho Que na campanha viviam Ouviram cantar celeste Que lá da glória descia Era uma multidão de anjos Sem contar ninguém podia Vinha um anjo lá frente E Gabriel chamava o guia Os pastores levantaram Com pressa se preveniram Se seguiram pra Belém Conforme o anjo dizia E acharam o menino junto da Virgem Maria E cumpriram as palavras do profeta Jeremias A luta dizia A luta dizia A luta dizia E o façada A luta dizia O façada